Aqui via internet eu vou conversar com o subtenente Cleide Omar Ferreira da Silva que vai trazer as informações pra gente sobre essa ocorrência que vem chamando a atenção, gente, pela brutalidade, pela covardia que essa menina foi assassinada. Uma menina linda, uma vida inteira pela frente mas a gente vê a situação toda, né? Tá comigo aí, já tá no ponto? O subtenente Cleide Omar Ferreira da Silva vai trazer aqui as informações. Coloca pra gente aqui se já tiver o ponto por gentileza. Subtenente, muito boa tarde pro senhor. Boa tarde, Alois. Muito obrigado por nos atender. Eu queria que o senhor começasse contando o que a polícia, né? Quando a polícia, a polícia conseguiu prender esse camarada? Graças a Deus, é uma ocorrência aí que a gente teve um imediato cerco na região e logramos êxito em prender o autor após esse crime barco. Agora, o que ele contou pra vocês? O que vocês, ao registro da ocorrência, realmente ele matou a companheira na frente da criança? Sim. A princípio tava na mesma casa, né? A gente não sabe informar se foi bem na frente dela, mas a criança tava em casa e assim que ele cometeu o crime ele saiu carregando a criança e entregou pra uma vizinha e evadiu-se no local. Mas quando ele entregou a criança pra vizinha, parece que ele teria informado que tinha matado a mulher, né? Sim, informou sim pra ela que tinha acabado de matar a esposa. Agora, envolve Indiara e Jandai. Explica pra gente o que aconteceu nessas duas cidades aí. Qual foi a relação dessas duas cidades com essa ocorrência, subtenente? Na verdade, essa menina, ela é natural de Jandai, só que ela já tava morando há algum tempo em Indiara. Então o crime aconteceu em Indiara, né? Isso, em Indiara. Agora, esse rapaz, ele já tinha antecedentes, já tinha registros de ocorrência contra ele? Já tinha o caso de Maria da Penha, com ela, com essa menina mesmo. Ou seja, ela já tinha denunciado ele e ela tinha alguma medida protetiva ou não foi possível descobrir? Não, tinha uma medida protetiva, mas só que depois dessa medida protetiva, eles voltaram a ter um relacionamento. Olha aí, gente, é isso que eu sempre falo pras mulheres aqui, gente. A mulher foi lá, denunciou, a polícia agiu, o judiciário decretou ali a medida protetiva, impedindo que ele aproximasse dela. Depois, eles reatam o relacionamento e aí começa todo o ciclo de violência novamente. Então, a boa notícia que o subtenente tá trazendo pra gente é que esse rapaz, ele foi preso, ele foi preso. Infelizmente, essa menina está morta, tem uma criança órfã de mãe e o pai preso agora. Agora, ele foi preso em Indiara mesmo? Isso, em Indiara mesmo. Ele, após o crime, ele se refugiou em uma residência abandonada e, graças a informações de populares, a gente conseguiu chegar até a prisão dele. Então, pelo fato de já ter uma medida protetiva, isso anteriormente significa que essa agressão, essa violência contra essa menina já eram casos antigos, né? Já era, já era sim, Olávio. Inclusive, aqui na área da 5ª CIP, através do nosso comandante, Major Sampaio, ele iniciou há pouco tempo agora uma denominada rede de proteção da mulher. Na uma ação conjunta aí com a Prefeitura, com a Assistência Social, com a Secretaria da Saúde, pra que coisas desse tipo não aconteçam. Pra gente fazer um acompanhamento tanto do autor como da vítima, pra evitar que isso chegue no ponto que chegou, né? Que tristeza, mas parabéns aí, a polícia conseguiu prender esse homem que teria matado a companheira. Então, eu quero agradecer o subtenente Cleide Omar Ferreira. Muito obrigado, um abraço a toda a equipe aí, bom trabalho, amigo. Eu que agradeço, grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.